Bora, senhores. Tá na hora, senhores. Tá na hora. Bora. Mas que porcaria é essa daqui? O quê, sargento? Já tá todo mundo pronto e em condições? Oxe. É mesmo. Xerife, comigo. Pronto, sargento. Xerife, que porra é essa? Como assim, sargento? Você está querendo acabar com o meu dia, seu maldito? Não entendi, sargento. Xerife, a alegria de todo sargento é chegar no alojamento logo cedo e tocar o zaralo com todo aluno ou recruta. E você sabe por quê, xerife? Não, senhor. É porque eu gosto. É do pipoco do tiro. Da bala zunindo no pé do ouvido. Da zetaria dos alunos. Do desespero do sanhaço. E você, xerife maldito, tá tirando isso de mim. Eu nem dormi essa noite pensando no que eu ia fazer hoje cedo. Eu tinha tantas coisas planejadas, xerife. Tantas coisas que você não tem noção. Eu ia fazer todo mundo passar embaixo de todas as camas rastejando. Sentado um dois, de pé um dois. Frente pra retaguarda. Frente pra esquerda. Frente pra direita. Frente pra frente. Canguru e polichinelo. E várias outras coisas. Aí vem você, xerife. Seu arrombadinho. E tira a minha alegria. Acaba com o meu dia. Mas tá bom. Hoje é só o primeiro dia. Oportunidades não irão faltar aqui. Pode voltar pro seu lugar lá, xerife. Sim, senhor. Senhores, graças ao xerife, não teremos tiro, porrada e bomba hoje. E já que não teremos tiro, nem porrada e nem bomba, eu quero ver a redação dos senhores. Cadê? A minha tá aqui, sargento. Que isso, sargento? O senhor não vai ler, não? Não, guerreiro. Que isso, sargento? Eu fiz a redação com o maior carinho e dedicação. O senhor embolou e jogou no chão? Sim, guerreiro. Que falta de consideração, sargento. Falta de consideração é meu ovo esquerdo, guerreiro. Ah, eu falei com você que eu ia ler redação? Ah, eu mandei você escrever, não falei que eu ia ler, não. Não tem mais o que eu pra fazer, meu tempo é corrido. Não tem tempo pra ficar ali na redação, não? O senhor não tem tempo, não, sargento? Não, guerreiro, não tem tempo, não. Ah, é, sargento? E o que o senhor faz de 10 da noite até as 6 da manhã? Meu Deus do céu. O guerreiro tá querendo usar o sistema contra o sistema. Vai dar muito ruim isso daqui, senhor. Como é, Lu? Você tá ficando louco? Não, senhor, sargento. Foi o senhor mesmo que falou isso. O tempo é relativo. É questão de prioridades. Tá certo, aluno. Tá certo. Senhores, graças ao aluno 01, a nossa corridinha hoje vai ser de 15 quilômetros. Eu tinha planejado uma corridinha de 8 quilômetros, mas graças às gracinhas do aluno 01, que é ele nos ao sistema contra o sistema, a corrida será de 15 quilômetros. Agradeçam ao aluno 01. É, dessa vez eu não vou conseguir segurar os meninos, não. Noite passada, eu não deixei eles dar um chá de manta no 01, mas dessa vez eu vou puxar esse chá de manta. Ele que me aguarde, viu? E aí, os meninos, vocês estão gostando dos vídeos? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, ok? Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que serviu com você ou quer servir o Exército Brasileiro, ok? E se você quiser e puder contribuir com a produção do Contos de Milico, o link tá aqui na descrição. Lembrando que se você contribuir, no próximo vídeo, o seu nome vai aparecer aqui no vídeo. Brasil, qualquer valor é bem-vindo. Tamo junto. Agora, senhores, vamos subir pro rancho pra tomar o café da manhã. Assim que retornar do café da manhã, colocar o TFM e acertar no pátio de formatura pra gente iniciar o nosso TFM. Bora! Senhores, café tomado. Vocês têm exatos dois minutos pra ir no alojamento, colocar o TFM e voltar aqui. Vai! Muito bom, xerife. Tá desembocando. Tô gostando disso. Todo mundo em forma e sem atrasos. Meia palma pra você. Muito obrigado, sargento. Muito bom, senhores. Como prometido, corridinha Michuruca de 15 quilômetros. Só pra esquentar o sangue. Mas pra isso, eu preciso de um voluntário pra puxar a canção. Cadê? Voluntário. Pronto, sargento. Eu puxo a canção. Muito bom, xerife. Mais meia palma. Bora, pessoal. Bora lá, senhores. Moral. Acorda, Maria Bonita. Levanta e vem fazer o café. Que o dia já está raiando e o aluno já está de pé. Outro voluntário pra puxar a canção. Eu puxo, sargento. Muito bom, feioso. Puxa a canção aí. Bora lá, pessoal. Palmas no pé direito. Parou, 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 parou. Mas que porcaria é essa? Você é burro? Burro, burro, burro e burro. Que palmas no pé direito, guerreiro? Não sabe puxar uma canção? Ah, pelo amor de Deus. Deixa outro puxar. Deixa outro puxar. Pelo amor de Deus. Outro voluntário. Eu puxo, sargento. Brasil 04. Puxa aí. Bora, pessoal. Moral. Moral. Quando eu morrer, quero ir de fau e de bereta. Chegar no inferno e dar o tiro no capeta. E o capeta vai dizer desesperado. Meu Deus do céu, tira daqui esse aluno. Outro voluntário pra puxar a canção. Pronto, sargento. Vou puxar a canção. Tá bom. Vai lá. Sim, senhor, sargento. Puxa, guia, que eu quero correr. Ah, então você quer correr? Ativando o modo PQD. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu não aguento isso aqui mais, não. A culpa é sua, seu maldito. A culpa é sua, porra. Desculpa, pessoal. Eu não sabia que o sargento ia correr desse tempo, não. Por que a canção parou? Bora, Zerum. Continua. Onde fraco. Ô, Zerum. Pense bem em qual canção você vai puxar, eu sou arrombado. Pode deixar. Ô, PQD, PQD. Pra que tanto embuste pra saltar de um avião? Se até a aeromoça já cumpriu essa missão. Ah, é, aluno? É assim? Vamos parar um pouquinho aqui, então. Pra fazer umas flexões. Parecia uma canção inocente, né? Mas tinha um problema. O sargento é PQD. E você sabe como é que PQD é, né? Nós fizemos mais de 100 flexões. Vai continuar falando isso para que? Diz, tá, aluno? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Foi o que eu pensei. Puxa outra canção aí. Pô, sargento. Não tem como pedir outra pessoa pra puxar, não. Eu tô muito cansado. Nada disso. Você começou essa bagunça, você vai terminar. Corte a canção. Caveira. Faca na caveira e nada na carteira. Ah, vai falar dos comandos agora também, guerreiro? Eu sou comandos e não gostei dessa canção. Para a flexão. Nós fizemos mais 50 flexões, mais 50 cangurus e sem falar nos polichineiros que eu perdi as contas. E agora, Zerun, vai falar dos comandos? Não, senhor. Puxa outra canção aí. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Olha a onça dele no chapéu. Olha que essa onça é o seu troféu. Olha que essa onça não é fácil de se ter. É mentira, é mentira. É só você ir lá e comprar o brevê. Ah, é, guerreiro. Então quer dizer que eu comprei meu brevê. Como assim, sargento? O senhor também é guerra na selva? Sim. E por causa dessa gracinha? Paraflexão. Não tem condição, não. Esse maldito não acerta uma. Não tem condição, 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 não